Seu novo kit NRC chegou, e com ele, uma caixa nova, que além de entregar seus discos e revistas com mais segurança, também pode ser reaproveitada. Para transformar sua caixa em um suporte de LPs, é muito fácil. Primeiro, você vai retirar o seu disco de dentro dela e colocar ele para rodar. Também aproveite a nova edição da revista Noise. Depois, você vai precisar de uma tesoura. Com a caixa vazia, você vai perceber que na extremidade inferior, há uma sinalização pontilhada de onde recortar. Com cuidado, destaque a parte indicada na caixa. Depois, é só fazer algumas dobras e seu suporte está pronto para usar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.